Vamos olhar para o padre! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Dá uma chegadinha até na igreja e peça para o padre vim pensar em minha casa porque o ca-ca-ca-ca preto está lá! Vamos lá! ! Ai, ai! Ai, Piranha! Ai, Piranha! Ai, Piranha! итель tomou uma coisa comigo! Ai,96 do mal, sai de mim! Sai de mim, eu não quero! Fica sossegadinho! Fica sossegadinho! Não! Não! Sai de mim! Ai, eu não quero! Não quero! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim, demônio! Pera aí, mulher! Pera aí! Carma! Carma! Eu acho que já sei o que você tem! Eu vou tomar as providências! Não! Não me deixe aqui! Não me deixe aqui! O pessoal, dá uma chegada até lá em casa que o capeta tá lá! O pessoal, por favor, vá até lá em casa que a minha mulher pegou o diabo, tacou o diabo no corpo! Vou lá pra rezar um pouco, pelo amor de Deus! Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre vim vencer minha casa porque o capeta tá lá! Seu pai, deu demônio! Que foi, filho? Que foi? O que aconteceu? Seu fluido, eu vou pedir pro senhor ir até a casa dele e fazer um vencimento porque o demônio tá lá! Eu já vou pra lá! Vai logo, seu padre! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vamos, seu padre! Depressa! Que o diabo entrou no corpo da mulher! Vamos! Ai! A mulher tá dando pinote de metro e meio de ardua na cama! Pera aí! A mulher tá de Rei! Não, não, não. Seu padre, eu acho que ela está com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. É verdade. Padre, logo está crescendo hoje ou fica para amanhã? Lave o dia que você quiser. Ai, estou com uma dor de cabeça e me dói o corpo todo. Por que vocês não tomam um banho de picão? É bom para a dor no corpo. O que é isso? Chama o padre. Chama o padre. Ai, é a cachorada. E nós pensamos que era o diabo. Sai. Sai, 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 sai para cá, sai da área. Vamos, vem, sai daí de baixo. Vamos, vai para fora que chorada. Ária. Vamos entrar. Já tem uns papéis aí para mostrar para você. Viu? Entra. Já passou o susto, velho? Ih. Coitado da sua mãe. Você sabe que nós chamemos o padre para bezer a casa. Os vizinhos, ajoinho e o pai da casa, rezou tudo com a vela. Depois nós fomos ver só o que que tá aí mais a câmbio, o quê? Os três cachorros nossos chacanhando. E aí o que tá fazendo assim? Vamos lá, o padre. Coitado do padre.